Já é uma mistura de ideologias, de religiões, de culturas que só o nome que é festa alemã, mas todo mundo participa. E assim, pra gente encerrar, secretário, eu queria que o senhor me dissesse assim, o senhor como gestor da sua área da educação, como é que o senhor vê esse acolhimento que o município deu? Porque assim, foi toda uma reação, né? Foi uma ação que causou uma reação na cidade. Como é que o senhor vê esse acolhimento que o município deu, assim, pra esse investimento em primeiro lugar? Porque daí abriu a porta pra que a Linguiru instalasse a fábrica. E como é que foi esse processo, assim, dentro da administração, na parte da educação, assim? Vocês tiveram que crescer muito, muito rápido, né? O senhor me falou 30% de crescimento. Como é que foi fazer isso, assim, da noite pro dia, assim? Como é que foi esse processo? Em primeiro lugar, manter a tranquilidade, né? E não fazer coisas que a gente depois, talvez, não possa, contemplar todo mundo que tenha realmente cuidar, também não poderia a gente esquecer o município no todo, né? Porque, inclusive, muitos, pô, eu tive 34% da educação, como é que fica a agricultura, como é que fica as obras, né? É que a gente cuidou pra que todos fossem atendidos, não só aquelas pessoas que tiveram de filhos pra creche. Inclusive, eu já comentei com o prefeito, a gente, com essa crise toda que estão me enfrentando agora, né? Vamos fazer o básico, mas vamos fazer bem esse básico. Sem grandes ideias, sem grandes investimentos, mas vamos fazer pra que realmente a população, toda ela seja contemplada com os recursos que eles nos propiciam como contribuintes, no caso. Mas a creche, a creche foi uma coisa que eu, como secretário, tinha uma organização pessoal assim fantástica, porque a gente não esperava, né?